Bom dia, cidadãos da internet, que é Pedro Celos e bem-vindos a mais um vídeo, e dessa vez estamos aqui com o robozinho, galera, o robozinho que a gente liberou no último episódio, se você não lembra, se você não lembra porque você não viu, porque se você tivesse visto até o final você teria visto que a gente liberou esse robozinho, e foi um episódio sensacional, o último, então se você tá vendo e não assistiu, corre lá pra assistir primeiro, e é isso, vamos começar aqui então com o robozinho, galera. Vamos com o robo, ver o que a gente consegue fazer, como agora já pegou o Mac de novo, nosso objetivo vai ser liberar personagens secretos, especialmente os dois personagens secretos da floresta, no caso, que são os personagens que estão no nível, um no nível dos mortos, e outro no nível da água. O do nível da água vai ser bem, o personagem secreto do nível da água vai ser bem mais difícil, por quê? Porque, sim, não, porque ele tá num lago cheio de piranhas, e a gente tem que matar todas as piranhas antes de conseguir liberá-lo, no caso, né? Então vai ser aí complicadinho, não necessariamente fácil, eu ainda tô gravando esse episódio logo depois do último episódio, então eu tô achando que eu tô com um jetpack, o que pode ser um problema, que eu tô aqui, na boa, aí eu tô meio que tentando bater ou apertar o A duas vezes pra voar, o que seria muito bom se eu tivesse jetpack, mas sem o jetpack não é uma ideia muito boa, eu posso acabar morrendo. Mas, por enquanto, tá indo bem, pegamos aí 9.400 de ouro e uma donzela no primeiro andar, que tá excelente, tá excelente aí. Normalmente, você conseguir sair do primeiro andar sem ter gastado nenhuma corda, nenhuma bomba, com uma donzela e entre 8 e 12 mil de ouro, tá excelente. E daí, daí você vai, melhor, vai levando até o... você vai brincando até chegar no que você quer, né, no caso. O robôzinho, ele é divertido, mas ele é meio esquisito de jogar com ele. Ele é bonitinho e tal, mas a jogabilidade dele é meio zoada, não sei porquê, não sei se eu não tô... não consegui entender direito o porquê, sei lá. Eu tenho dificuldade pra jogar com personagens que não são pessoazinhas, tipo o Meat Boy, que ele é bem um personagenzinho, mas tem uns caras que são mais gordinhos e tal, que eu acho esquisito jogar com eles. E, então, eu... talvez o robô caia nessa categoria, mas é um robô maneiro pra cacete, então vamos lá. Spike Shoes... Sim, por que não? É bom para... eu tenho que... tô focado no objetivo. O objetivo com o objetivo é chegar lá na... Na... passar de níveis difíceis, a gente ter aí esses itens pode ser útil pra gente. Vou usar uma bomba aqui, porque tem tanto a chave do nosso Jedi, quanto o... Quanto a nossa donzela estão aqui, que no caso é uma... ah, que sem graça. Aí dentro da caixa tinha o sapato que eu comprei, achei sacanagem e bati na mulher por causa disso. Então, vamos lá, violência doméstica aqui, vamos abrir... e beleza, beleza. Peguei o nosso Jedi, vamos voltar ali, pegar a nossa donzela, deixar ela na saída. E vamos sair daqui, 12 mil no segundo andar é pouco. Idealmente a gente teria já uns 20 mil por aqui, mas tá bom. A gente... também não tem muito o que a gente possa fazer sobre isso. Vamos, vamos lá. Um gole d'água e vambora, vamos continuar. Hum... beleza, já tem uma caixa aqui. E a nossa donzela, tá excelente, tá excelente aqui, esse início de... esse início de nível do Spelunky está ótimo para a gente. Vamos ver aqui... Hum... vamos devolver... putz, pior... olha o que eu tenho que fazer, eu tenho que deixar ele aqui. E pra cá, chocotada em você, passa pra cá, exatamente. Vamos lá. Hum... Pegar aqui mais um pouco de ouro, não faz mal a ninguém. E... e é isso, essa primeira parte aqui foi bem... bem boa, bem boa. Cuidado pra não cair nos espinhos, Pedro. Bate aqui. Ai caramba, ai caramba, ai caramba. Isso, vambora. Ufa, nossa. Vamos lá. Excelente bomba, diga-se de passagem. Foi uma bomba muito boa que eu... acertei ali. Nossa, quase que eu levo uma porrada ali do... do negócio que eu nem vi. Vamos comprar aqui mais bombas, que bomba é sempre útil. Vou comprar nenhuma arma agora não, vou deixar... eu deixo pra resolver isso mais tarde. Vamos lá. Pegar aqui... volta, vai, vai. Isso, boa. Beleza, então. Já vou deixar a minha donzela na saída. Vou voltar pra ver se tem mais algum ourozinho aqui, ó. Um ouro fácil aqui. Tem aqui mais 1.500 de ouro. Disso, dinheiro... easy. Mais 800 aqui. Excelente. 27.000. Aí sim, tá um bem mais razoável pro terceiro nível. No caso, é... É, tá bom. Dá até pra gente comprar o Wonk, se quisermos. Mais uma aranha ali que eu... Ai, caramba. Eu achei que dava pra eu bater nesse cara. Ai, sai daqui. Isso, muito bom. Puts, e agora? E agora? Vou ter que usar uma bomba. Não queria usar uma bomba, não. Desnecessário. Mas, vamos pelo... Por desencargo de consciência, é melhor prevenido que remediar. Vamos lá? Vem aqui. Isso, beleza. Opa, já tô vendo ali um altar. Engraçado que a gente conseguiu ter um... Eu quero falar Run, mas Run é em inglês, cara. Acho que teve uma ida muito boa da última vez, sem pegar a capala. A gente tinha bastante vida e não pegamos a capala. Então, uma mudança interessante no modo de jogar aí. Eu joguei bem mais seguro, porque pra eu conseguir bastante vida sem usar a capala, eu tenho que estar jogando muito bem. E aquela abelha ali, que foi praticamente o que nos salvou. Aquela abelha rainha com a geleca dela lá, que nos deu 4 de vida. E a gente perdeu, se não me engano, 1 ponto de vida ali. E ganhamos 4, ou seja, tá uma troca excelente. Agora foi, eu fiz meio que uma besteirinha ali. Vamos lá, que agora eu preciso... Vai, vai, vai. De novo. Isso, beleza. Porque eu não queria ter gastado 2 cordas pra levar essa donzela até o altar, que está aqui. Porque agora eu sim vou sacrificá-la. E ao invés de 6 de vida no próximo, eu vou ter 5 de vida e 1 bússola. Uma troca justa, eu diria. E vamos, vamos que vamos, vamos sair daqui. Vamos sair desse andar. 38 mil tá excelente pro terceiro andar, pro quarto andar no caso. Já vamos chegar na floresta. Porque aí agora, se a gente estivesse querendo pegar o Anki e chegar na Cidade do Ouro e tal, pra pegar as paradas todas especiais, é possível que talvez a gente tivesse um pouco menos de ouro do que a gente precisava. Porém, como o nosso objetivo é só zoar... Olha só. E normalmente, no primeiro nível... Ai, isso. A gente sempre encontra um ídolo, uma coisa assim que dá... Olha um jetpack. Já sei o que eu vou comprar nessa loja, sem nem pensar duas vezes. Vamos lá. Vou descer, vou deixar o... Não, vou deixar o meu cachorro dentro da loja. Vou comprar o jetpack. Oh, rapaz. É disso que eu tô falando. Agora sim, as coisas tão ficando legais. Vou pegar você e jogar pra cá. Isso. Os ídolos na floresta são ridiculamente mais fáceis que nas minas. Nas minas sempre existe a possibilidade deles caírem, deles... Sei lá, deles... Da pedra destruir uma loja e tal. E... Aqui não. Aqui é de boa só. E olha só, eu vou dar uma dica pra vocês agora. Você pega aqui... Se você pegar a sua donzela e você joga... Não. Você joga ela aqui, obviamente o que vai vir vai ser a meleca gigante. Né? A minhoca gigante vai vir e vai comer. Porém, conta como se você tivesse levado ela até o final da fase. Então, é um jeito fácil de você... Putz, que idiota eu fui agora. É um jeito fácil de você ganhar a vida e sem precisar ficar carregando a donzela pra tudo quanto é lado. Então, eu descobri isso recentemente. Sem querer, a minha donzela foi comida pela minhoca. E aí, eu ainda assim consegui... Eu ainda assim consegui... A vida dela, no caso, né? Mais um de vida. Então, vamos lá. Olha só. Agora eu vou provar o que eu acabei de dizer. E... Putz, money where your mouth is. Tá aí a donzela. Porque conta como se fosse uma saída de fase ali a minhoca. Então, é isso. Só isso que eu queria falar. Vamos comprar aqui uma bomba e mais bomba. Porque... E... De novo, não é um... I hear rushing water. E não é um... Um... Um Dead and Restless Level. Eu não sei o que tá acontecendo. Tipo, quando eu não gravei, eu peguei... Eu peguei três seguidos desses coisas especiais. Aí, de repente, eu não peguei nenhum. Eu... Como eu já tenho um jetpack, eu não vou... Não vou ali pro Mercado Negro. Por quê? O Mercado Negro, ele funciona como se fosse um nível da floresta. Então, se eu for pro Mercado Negro, eu vou literalmente tá pulando um nível de floresta. Então, eu vou tá perdendo a oportunidade de... Hum... Hum... Aqui tá interessante o negócio. Eu não quero brincar, não. Eu vou... Tá, cara, uma bomba. Isso. Eu vou... Se eu for pro Mercado Negro, eu vou tá perdendo a oportunidade de... De ter mais um nível de... Dead and Restless. Sei lá. Os níveis especiais, no caso, né? Então, eu vou deixar o Mercado Negro de lado, eu não tenho muito dinheiro mesmo, já que eu comprei o jetpack. Vamos torcer agora pra ser um dos níveis que a gente quer. I can't see a thing. Isso não quer dizer que não seja. Não é um Dead and Restless, porque a gente tá vendo, no caso, que não é. Mas ainda pode ser um I hear rushing water. E vamos torcer pra que seja. Mais ou menos que a gente não tem arma nenhuma, no caso, né? E... Não é. Torcemos pra que fosse, mas não era. Vou pegar aqui o meu ídolo. Meu ídolo. Vamos lá. Ai, ai. Pegar aqui a tocha. Não tem nem os caravelhos aqui. Eu acho que os caravelhos só nas minas, se não me engano, porque não é possível. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos lá. Sai daqui. Cuidado. Cuidado. Bora. Cuidado. Com cuidado. Não tem pressa. Você não tá com pressa? Você não tá com pressa. Vamos lá. Tacar aqui. Isso. Tacar. Isso. Beleza. Tirar esse bichinho daqui era o mais importante. Agora vamos pegar o ídolo. 10 mil de ouro, assim, de graça. É sempre bom. E vamos pro último, né? A última chance da gente conseguir aí não era. Puts, que saco. De novo não era. Então vamos lá. Vamos continuar aí com a nossa teoria. Vamos seguir aí para a Mothership. Tentar pegar de novo o canhão de plasma e tentar ganhar do Womack. Por que não? Já que aí nós não conseguimos, não vai ter como a gente pegar mais nenhum dos objetivos secundários nessa aventura. Nossa senhora. Então pelo menos vamos fazer os objetivos primários. Se a gente conseguir zerar o jogo... Nossa. Se a gente conseguir zerar o jogo mais uma vez pela segunda vez seguida, pô, já tá ótimo. Tá excelente pra mim. Já é mais do que eu conseguir zerar nas últimas, sei lá, três semanas. Tô achando até absurdo o negócio que eu tô agora. Se eu gravo, eu consigo zerar o jogo tranquilamente. Se eu não tô gravando, sei lá, eu não consigo fazer nada. Ai caramba. Pega você aqui. Isso. Taca no espinho. Não, não consegui. Beleza. Não, eu tenho algo pra cá. Não. Putz, um bumerangue ali. Eu quero o bumerangue. Nossa, quase que eu morri ali de imbecilidade nos espinhos. Porque eu quero o bumerangue. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Saí daqui. Vamos então para as cavernas de gelo. Eu acho que ainda tem um personagem que eu não peguei nas cavernas de gelo. Mas aí a gente vai ter que achar ele aleatoriamente. Então vamos aproveitar e dar uma olhada boa dessa vez. Não vamos fazer que nem a gente fez da outra vez que saiu ruxando a parada. Vamos dar uma olhada. Vamos levar a fazer com calma. E quem sabe a gente não consegue achar o personagem secreto que nos está faltando. Ah, o meu bumerangue saiu voando para lá. Perdi o bumerangue. Beleza. Alguma coisa aqui. Não. Não. Vamos ver. Aqui embaixo já é o abismo. Então, com cuidado. Vamos lá. Isso. O que uma cobra está fazendo aqui? Nunca vi cobra nas cavernas. Que bizarro. Vamos lá. Saí daqui. Segundo nível das cavernas de gelo. Vamos embora. Se a gente tivesse Wonk, a gente poderia ter nos... Olha, Psychic Presence quer dizer que a gente pode pegar um jetpack de graça nesse nível. Mas não tem sentido nenhum a gente fazer isso, porque a gente já tem um jetpack. Então, para quê, né? Para quê? A gente vai correr o risco de não conseguir, de dar errado. Vamos só continuar aqui. Quem sabe a gente não ache o nosso personagem secreto. Mais um caixão de personagem. Vamos lá. Vou ter que matar aqui esses caras do jeito devagar. Aí. Isso. Ó. Tá ótimo. Foi ótimo. A nossa amiguinha ali foi por água abaixo. E eu vou ter que... Eu vou sair correndo. Vamos embora. Beleza. Mais um episódio. Mais um... Um... Um mundo... Sei lá como é. Mais uma fase. Fase, Pedro. Olha, o nome é fácil. É fase. Aqui nós temos aí o nosso... A nossa cabeça gigante. Né? No caso, se a gente... Se tivesse o Anker, a gente poderia morrer para conseguir reviver aí em cima. Mas como nós não temos, vamos ter que fazer outra coisa. Ah, vamos ver por aqui. Não tem nada. Tata, 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 tata. Beleza. Tá tranquilo. Hum. Tem um negócio ali que eu quero, hein? Eu quero a vida dessa mulher. Vamos lá. Pegar ela aqui. Quem sabe... E... Beleza. Vamos que vamos. Vambora para o próximo... Para o próximo nível. Hum... Vamos ver. Beleza. Hum... Hum... Mais uma vida. Seja vida. É... Desculpa, galera. É engraçado. Agora que o objetivo é liberar os personagens secretos, eles não aparecem mais de jeito nenhum. Eu vou dar só uma bisolhada no nível... Opa. Vou dar só uma bisolhada nessa fase antes... Olha, tem uma... Um altar ali. Vamos tentar pegar a capala? Vai. Já que a gente está aqui. Já que a gente está aqui. E depois a gente sai ali pela... Putz, eu não posso pegar. Isso, beleza. Ai, caramba. Isso, bô. Esse negócio, se você estiver embaixo dele, mesmo com o jetpack, você acaba morrendo. Pegamos a capala. Olha só que excelente. E realmente, meu skill no Spelunky tem melhorado muito enquanto eu estou gravando, no caso, né? Porque quando eu não estou gravando, é uma droga. Olha, mas dessa vez a gente está aqui sem ter uma shotgun. Então a gente tem pace, a gente tem bastante bombas, mas a gente não tem uma shotgun. Então vale a pena lembrar, a Mothership dessa vez não vai ser tão fácil quanto foi da última. Da última também foi uma Mothership bem pequena, no caso, né? Vamos matar esse cara aqui. Liberar. Oi. Vou jogar uma bomba para ele. Nossa. Vamos lá. Anda. Anda. Anda para frente. Isso. Muito obrigado. A gente tem um jetpack que vai fazendo a gente ter bastante mobilidade, mas a gente tem um chicote. Então a gente está lutando contra aliens que têm canhões de plasma com o chicote. Legal, né? Legal. Bacana. Acho válido. Ai, meu Deus do céu. Tem aquele cara ali. Isso. Esse negócio roxo, se ele bater na gente, ele nos mata. Vamos lá. O que que é aqui? Nossa. Vamos ver. Putz, ali já é o canhão de plasma aqui? Ah, putz. Eu andei para cima. Eu ia roubar o canhão de plasma e fugir. E não deu certo. Beleza, galera. Eu vou tentar mais um. Não. Eu não vou dar uma quicksash. Quer saber? Vamos lá. End Adventure. Sim. Porque, olha, eu vou mudar um pouco o que eu vou fazer nesse... Normalmente, eu vou continuar começando das minas. Mas eu não queria terminar esse episódio logo. Eu queria fazer só mais uma vida com vocês. Então eu vou usar um atalho aqui direto na floresta para a gente já ir direto lá ver se a gente consegue alguma coisa. Quem sabe? Vamos ver. Ó, esse aqui não era um Rush in Water ou Dead Arrestless. Um nível, nenhum dos níveis especiais que a gente está querendo. Então eu vou fazer um tipo... Nossa senhora. Eu falei que eu vou fazer tipo um speedrun e sair correndo para a saída. Nem precisei no caso, né? Porque eu... Eu acabei quase morrendo. Aí. É. É. Vamos lá. Nossa. Eu estou... É uma vida. Vamos terminar aqui? Tranquilão? Fingir que isso não aconteceu e começar de novo? Vamos lá. Vamos lá. De novo, não é nenhum dos níveis especiais que eu estou atrás. Bater esse bichinho aqui, tirar ele da minha frente. Ai, caramba. Eu só queria pegar um nível especial. Vai. Não precisa ser dois. Pode ser um só. Mothership. Vamos ver aqui embaixo. Beleza. Posso cair aqui. Posso cair aqui. É o final da fase. Vamos embora. Próximo nível da floresta. Quando você não tem que se preocupar em pegar dinheiro, você consegue fazer os níveis de spelunkie muito rápido. Inclusive, uma das coisas que eu estou querendo ver se eu faço vídeos é eu tentando pegar aí os achievements que tem de speedlunkie, que é simplesmente você fazer, você zerar o jogo em menos de oito minutos e o achievement de no gold, quer dizer, você tem que passar o jogo inteiro e ganhar do Olmec sem pegar nenhum ouro, o que é ridiculamente difícil porque ouro brota no chão no spelunkie, então é muito possível... Ai, não, morri. Beleza. É muito possível que você pegue ouro sem querer, assim, então, no chão. Viu como é mais difícil você começando direto do... Você começando direto da jungle, porque aí você não tem itens, você não tem nada praticamente. Sua vida normalmente é mais baixa, você não tem os itens que normalmente você teria, como nem paste, por exemplo, no caso. Então é bem mais complicado. Por isso que normalmente sempre se recomenda você, os atalhos, você nem abrir, cara. Você jogar, sempre que você começar o jogo, você jogar aí direto das minas, no caso, né? Vamos lá. Bater nesse cara. Já que não tem nada especial aqui, tomar mais um dano idiota e vamos lá. Desculpem, minha voz agora deu uma travadinha. E vamos, beleza, 2.1 completo. 2.2. De novo, não é um nível especial. Se a gente passar, essa aqui vai ser a última vez que eu vou tentar. E aí, então, ficou para o próximo episódio. Afinal, a gente já teve uma aventura muito boa, que a gente chegou na Mothership e morremos lá por besteira minha, por eu ter pulado em cima do cara. Olha só que... Opa, vamos pegar esse ouro aqui, porque aí a gente pode comprar alguma coisa ali na loja. Pegar uns spike shoes, vai. E por besteira minha, a gente não conseguiu, porque eu voltei para cima do laser do cara, cara. Eu podia ter pego o canhão de laser e ter saído correndo, mas infelizmente não foi possível. Vamos ver. De novo, não é nenhum dos níveis especiais. Vai entender. E eu morri, galera. Galera, eu vou ficando por aqui mesmo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se você gostou desse vídeo, gostou. Se você não gostou, já era. Mas se gostou, não se esqueça de clicar no gostei. É o nosso favorito. Deixar um comentário. A galera tem comentado pouco aqui nos vídeos de Spelunky. Então, deixa um comentário aí. Me diz o que você achou. Se você acha interessante me ver tentando pegar os achievements também, por favor, deixe um comentário e me diga aí o que vocês acham, beleza? Muito obrigado a todo mundo. Meu nome é Pedro Vazoncelos. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Bye, bye.